Fala aí manos, tamo aqui no Gang Beast, vamo fazer essa zoiguinha aqui mano, vamo começar, eu vou derrubar todo mundo mano, eu não quero nem saber, eu vou socar todo mundo Pra que agredir? Vem cá, vamo socar, vamo socar, já foi um Vem cá, vem cá Já derrubei o roxinho, vem aqui, não, não Se fodeu Já caí lá embaixo, cadê o cara? O cara ficou só com o roxinho aqui mano, sem jogar nem fora O roxinho já se recuperou, então pessoal, vai deixando seu like aí, se inscreva no canal se você não é inscrito gente, dá essa força aí, beleza? Nossa mano, já comecei me ferrando, fazer o que né? Eita mano, ó o Hadouk, o cara deu Nossa mano, agora tá zoeiro, tá aqui, cadê o outro? O marronzinho só fica aqui, será que vai pro outro lado ou vai tirar a rampa? Não interessa Não, eu quero ver a pancadaria, vai Vamos ver a pancadaria ali, comendo solta Ih, já era, só sobrou o azul Ô, o marronzinho foi lá no pau, hein Foi lá bater Preciso me dar, eu acho da hora, mas também tem hora que eu acabo odiando esse mapa, mas eu acho bem legal Mas quando tem muita gente é complicado Ih, caiu o verdinho Já era Olha o mapa do... Esse mapa é da hora, mano Esse mapa eu acho legal Uhul, vem cá não Vamos lá, vamos brigar, vamos brigar Ah mano, o cara me espancou já, mano Eu vou socar o cara até amanhã Sai da frente, santanão Ai, ai Foi meio mundo de gente, mano Eu fui junto também Mas quem ganhou, mano Opa, olha o mapa que a gente pegou agora Esse mapa aqui é da hora, hein Deixa eu ver Teve atualização nesse jogo, porque eu acho que teve alguma coisinha, gente Porque tá diferente, mano Eu tive que tocar de personagem, porque caiu a sessão A sessão que eu tava, caiu Sai, sai, não me leva junto não Ah mano, filha da mãe Vai, 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 vai Alguém me ajuda Aí, pronto, consegui Uhul, uhul Fingi que tá dormindo Ai mano, vamos nessa, vamos nessa Ixi, agora do caminho Ah, vou ficar deitadinho aqui, bonitinho Vou ficar aqui deitadinho, bonitinho Ficar deitadinho aqui, bonitinho, né Porque não vai dar certo isso, né Sobrou só nós dois, maninho Só sobrou só nós dois Uhul, ganhei ainda Eu tô muito, mano Eu tô muito viciado nesse jogo, mano Tô muito viciado Agora é o ringue, hein O ringue é da hora, hein Vamos lá Nossa, tô socando todo mundo, mano Não cai, não cai, não Levanta, 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 levanta Levanta, levanta Vamos socar, vamos socar Eu tô agarrando todo mundo Tô dando soco, chute Tô dando tudo aqui Ah, eu vou derrubar os caras, vai Vai, cai aí Cai aí o som Beleza Tem mais alguém aqui pra derrubar? Nossa, mano Os dois voaram longe ali, mano Vai lá Olha lá, verdinho Derruba ele Vai ficar só nois aí aqui na briga, vai Vamos Eu tô aqui dormindo, ó Vou deixar o cara fazer o que quer, vai Vamos lá, tiozão Vamos lá Olha, mano O cara me derrubou Mano, que filha da mãe Que nocaut Eu já tomei, mano Eu fui na mal inocência Já tomei, mano Ah, foi o que eu derrubei Aquela em cima do caminhão, mano Ixi, olha o ringue de novo Bugou o mapa, mas voltou aqui Vou derrubar esse verdinho aqui, ó Vem cá Vem cá Vai, me solta Me solta Eu quero pegar esse verdinho aqui, mano Vem cá Ah, mano Eu dei cair de novo, mano Eu quero pegar esse verdinho Vai, levanta Levanta E morreu Não Nossa, mano Eu voei longe Sacanagem Olha o outro também voando Bom, sobrou três Sobrou três Nossa, no rincão do Lota, mano É muita gente pra poder bater, mano Você gruda com um Outro gruda em você Não dá muito certo, não Ganhou o azulzinho Esse vermelho ia ter caído Esse vermelho aí Agora esse mapinha aqui vai ser mais da hora, hein Agora vai ser mais da hora Vamos bater nesses caras aqui, ó Vamos lá Ah, eu vou subir aqui, ó Uhul Uhul Vai aí Fica aí Vamos por lá Eu já falei pra você Voltar pra lá Já falei Vem encarar não, verdinho Solta Solta Ah, você quer bater? Vem cá, vem cá Vem cá Você também vai levar Entendeu? Vem cá Ah, você quer subir Seu figa da mãe Então vou deixar Deixa eu pegar esse roxinho aqui de volta Roxinho não Esse marronzinho aqui Vai Ah, você é do tipo Que quer se aproveitar Dos outros, né? Vamos ficar aqui Tá todo mundo aqui Nesse canto Fica aí Olha que bobão Aqui Vem cá, verdinho Vem cá, verdinho Vamos pra briga Vamos pra briga Vem cá Eita, mano Vem longe Fica aí Cadê o outro? Não lhe interessa Cadê o marronzinho? Eu quero você Vem cá Vem cá, tiozinho Vem cá Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Vamos brincar Ih, vai cair sozinho Olha que bobão Olha que bobão Olha que bobão Tá caindo lá sozinho Vem cá Vem cá Eu vou dar uma cabeçada em você Aqui, ó Vem cá Nossa, mano O cara deu soco no ferro, mano Vou dar soco, vai Não vai levantar de novo Tão cedo Aí, já era Uhul Uhul Olha como eu tô sentadinho Que da hora Ai, mano Então é isso aí, gente Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Até o próximo Gang Beast Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho